Olá, o meu nome é Thalita Fabrini de Souza, eu sou estudante de História na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e hoje eu venho apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica. Essa pesquisa é orientada pela professora e doutora Cristina Meneghello e está sendo fomentada pelo CNPq. O título é Imagem e Horror, Fotografias da Libertação dos Campos de Concentração Nazistas. Bom, um pequeno guia dessa apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o tema, fazer então uma contextualização histórica do tema que venho pesquisando. Em segundo lugar, apresentar a metodologia, ou seja, quais são os principais teóricos que venho trabalhando e também quais são as fontes que venho analisando. Em terceiro lugar, eu vou fazer uma conclusão, um rápido apanhado de tudo que foi discutido, demonstrar os possíveis encaminhamentos dessa pesquisa e quais são os resultados esperados a partir dela. Vou começar então com a apresentação do tema. Qual é a contextualização histórica que venho tratando? Ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tropas aliadas, então Estados Unidos, Inglaterra e também União Soviética, fizeram um processo de libertação dos campos de concentração nazistas. Nesse processo, acompanharam as tropas. Fotógrafos, fotógrafos, jornalistas e também civis foram obrigados a visitarem os campos após a sua libertação. A intenção de tudo isso era fazer com que ficasse registrado, não só para as testemunhas oculares, ou seja, as pessoas que visitaram de fato os campos, mas aqueles que não puderam visitar, o que de fato ocorreu ali. Dentro desse contexto, eu foco principalmente na produção visual dos fotógrafos que acompanharam essas tropas. Sobretudo, as fotografias que foram produzidas e circuladas na revista Life. Qual é a questão? Essas fotos, elas não foram somente produzidas, elas também tiveram uma ampla circulação no Ocidente. Elas circularam em revistas, principalmente como a Life Magazine, mas em outras nos Estados Unidos e na Inglaterra também. E essas fotos, elas na verdade, o que chamam a atenção é que elas são extremamente chocantes. Elas possuem elementos como corpos mortos e também prisioneiros extremamente fragilizados. Nesse sentido, o que eu trago também é uma certa reflexão acerca da memória, da visualidade do Holocausto. Essas imagens, os elementos que elas possuem, estão imbricados no que hoje acreditamos que foi o Holocausto. Quais são alguns elementos visuais que ficaram na memória coletiva do Ocidente. A partir, então, dessa contextualização, eu levanto as seguintes problemáticas. Eu gostaria primeiro de pensar como que foi possível tanto a produção quanto a circulação dessas imagens extremamente chocantes naquele contexto. Em segundo lugar, então, gostaria de compreender quais foram os discursos que envolvem o processo. Ou seja, tanto quais são os discursos que contêm nessas fotografias e os discursos que justificam a publicação delas. Em terceiro lugar, trago uma problemática acerca da memória. Eu gostaria de pensar como que essas fotografias foram cooptadas pelo coletivo e por que hoje elas estão associadas diretamente ao Holocausto. Sendo que, na verdade, elas são imagens que foram produzidas após o Holocausto e já com a intervenção das tropas aliadas nos campos. Vou partir agora para a metodologia e falar um pouco dos principais autores que eu venho trabalhando. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a Barbies Elisar. Ela é uma historiadora que eu me aproximo muito na minha pesquisa, principalmente em relação ao recorte dela. Bom, a Barbies Elisar, ela estuda não só a revista Life, mas também outras revistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, e outras fotografias que foram produzidas dentro do contexto do Holocausto e após ele. E também ela traz muito sobre a reflexão da memória e como essas fotografias foram ressignificadas com o passar do tempo. Ela vai trazer a ideia de que essa fotografia, as fotografias de atrocidade, elas se construíram enquanto testemunhas dessa própria atrocidade. Então, elas se tornaram, nesse sentido, o principal veículo de discurso nas revistas, na imprensa dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, principalmente em relação à revista Life, que propõe contar, fazer uma história através da fotografia, essas fotografias enquanto testemunha é essencial para contar o que foi o Holocausto do ponto de vista dessa revista. Essas imagens, elas formaram uma memória coletiva das atrocidades. E o impacto dessa construção, da consolidação dessa memória, acerca da visualidade do Holocausto, é que ela foi capaz, de certa forma, de neutralizar a nossa habilidade, nós aqui enquanto contemporâneos, a nossa habilidade de se sensibilizar frente às tragédias contemporâneas do nosso tempo. Quanto a isso, eu não adentro na minha pesquisa, mas acho interessante colocar, porque isso é um argumento que não aparece somente na Barbies Elliser, mas também na Susan Sontag, que é uma outra autora que eu trabalho. Mas o que ela vai dizer aqui que é importante e essencial à pesquisa? Ela vai dizer que a circulação dessas fotografias de atrocidade, elas foram possíveis por conta de uma certa falta de credibilidade do público na imprensa estadunidense. Após, mais ou menos, a Primeira Guerra Mundial, vem à tona imagens, fotografias que foram forjadas pela imprensa e notícias falaciosas. Nesse sentido, essa falta de credibilidade tenta ser trazida de novo a partir da publicação dessas imagens extremamente chocantes. Então, a imagem passa a ser, a fotografia da atrocidade passa a ser, de uma certa forma, um autenticador da realidade, da verdade, enfim. Tentam fazer essa relação direta entre fotografia e realidade. Em segundo lugar, existe um caráter propagandístico, um caráter político de construção de um inimigo de guerra, que foram os nazistas. Obviamente que eu não estou diminuindo o que foi o Holocausto, que sim, foi uma grande atrocidade, mas por trás dessas imagens, dessa produção visual, existe uma exaltação da figura do estadunidense, da figura dos aliados, frente ao inimigo nazista. Em terceiro lugar, eu gostaria de evidenciar, através do que a Barb Zelliser diz, é que a libertação dos campos possibilitou uma ampla produção de documentação visual acerca dos campos de concentração. Ali, antes, enquanto funcionava essa máquina de extermínio nazista, não era possível registrar visualmente, apesar de que, sim, há poucos registros de dentro do campo, ali no momento que o Holocausto acontecia, mas que os nazistas procuraram não somente exterminar corpos e vidas, mas também exterminar registros do próprio extermínio em si. Então, são poucas as documentações, principalmente visuais, acerca do que acontecia dentro dos campos, tendo a solução final, propriamente dita como referente, mas, ainda assim, essas imagens, elas são trazidas, essas imagens, quando eu digo as imagens do pós-Holocausto, ali da libertação dos campos, elas são trazidas e relacionadas como se fossem imagens do próprio Holocausto. E, sobre isso, eu trago a segunda autora, que é a Judith Caioba. Ela tem um artigo em que ela vai dizer, justamente, que essas fotografias, ali da libertação dos campos, elas possuem um valor simbólico tão grande, de representação, de pictorizar o extermínio, mas que elas não possuem, que elas são despidas de valor de verdade. Ou seja, elas não tratam do momento histórico Holocausto, elas tratam do momento histórico libertação dos campos, que já possui a intervenção das tropas aliadas. E aí, nesse sentido, os vestígios, na verdade, o que se produz ali no pós-Holocausto, tem como referente os vestígios, e vestígios também muito metonímicos, muito menores do que foi o Holocausto em si. Nesse sentido, essas imagens ali do pós-Holocausto, da libertação dos campos, não podem ser diretamente associadas ao que foi o Holocausto, porque não se tratam da mesma coisa. E aí, Pembre de Wermann, que contra-argumenta essa ideia de impossibilidade de estudo do Holocausto, através dessas imagens que não retratam o extermínio diretamente. Ele vai dizer que essas imagens chegaram até nós, e que são imagens sobreviventes, porque encararam uma máquina de extermínio, que procurava exterminar não só as vidas, mas também o registro do próprio extermínio, e elas sobreviveram a esse extermínio. E por sobreviverem e chegarem até nós, nós, enquanto historiadores, temos que dar conta delas, e apesar de tudo, apesar de todo esse extermínio, a gente tem que compreender que as imagens, elas são capazes de nos dizer alguma coisa, são capazes de serem analisadas historicamente, e que elas não possuem, não representam todo o real. Então, não nos adiantaria fazer uma história do Holocausto através de uma fotografia que tratasse somente do Holocausto e do momento do extermínio em si, porque toda fotografia é, na verdade, uma representação de um instante de verdade, de um instante de realidade, e não da realidade no seu total. Em quarto lugar, eu vou trazer a Susan Sontag, que não faz uma análise histórica, mas ela traz elementos históricos e diversos eventos de guerra para fazer com que a gente pense a nossa relação com a fotografia de guerra. Ela vai dizer que, desde os primórdios da fotografia, a fotografia flerta com a guerra e com os horrores da guerra, e usa a violência produzida pela guerra como referente. E ela vai dizer que a ampla circulação dessas imagens, dessas fotografias de atrocidade, faz com que nós sejamos tão bombardeados por elas que a gente fique insensível, que ficamos insensíveis, na verdade, a elas. São tantas essas imagens que elas não são mais capazes de nos provocar alguma coisa como alguma ação, alguma comovência, porque essas imagens são circuladas, na verdade, com a justificativa de nos ensinar alguma coisa, fazer com que esses conflitos e essas tragédias não se repitam. Mas ela vai dizer que o que acontece é o contrário e vai fazer um apelo para que a gente mude a nossa relação com essas imagens de atrocidade, porque já que elas existem, já que elas foram produzidas, que a gente, nós, enquanto agentes históricos, sejamos capazes de nos mobilizar e de pensar a nossa relação com essas imagens. Quais são as fontes que eu mobilizo? Eu mobilizo a Life Magazine, principalmente a matéria Atrocities, que foi a matéria que divulgou essas imagens, que venho tratando até então. Cartas à redação, são cartas de leitores que viram essas imagens e se posicionaram diante delas. Ambos estão presentes, todas as edições da Verdade da Revista Life estão presentes no Google Books, na internet. E também eu trabalho com algumas das fotografias não publicadas. Vou passar rapidamente aqui por imagens da matéria Atrocities. Aqui, como eu disse, a fotografia é muito mais evidente do que o texto e eu gostaria de pensar também que as fotografias não são só registros visuais dessa tragédia, mas que elas possuem um certo enquadramento estético e que, portanto, elas são pensadas não só como narrativa, mas também são pensadas esteticamente, a partir dos fotógrafos que as produziram. Bom, uma rápida conclusão. Frente a todas essas problemáticas que eu levantei, eu gostaria de chegar a principais duas conclusões, dois resultados esperados. Em primeiro lugar, eu flerto com a ideia da Barbies Eliser de dizer que as fotografias e a publicação dessas fotografias tem a ver com uma tentativa da imprensa em recuperar a credibilidade do público e também de construir uma imagem, um discurso político acerca de um inimigo de guerra, de modo a enfatizar o protagonismo estadunidense. E também gostaria de encontrar o horror enquanto uma disputa no universo do fotojornalismo. Nesse sentido, busca-se retratar imagens cada vez mais chocantes para que elas sejam vendidas para as revistas e, nesse sentido, ganhem um status simbólico muito maior. E, em segundo lugar, acerca desse estado simbólico, esse valor simbólico dessas fotografias é que elas foram cooptadas pela memória coletiva de tal modo que se pensa muito na simbologia dessas imagens e o que elas têm a ver com o holocausto, mas que o conteúdo holocausto em si a partir dessas imagens são esvaziados. A gente sabe muito, então, sobre representações imagéticas do holocausto, mas sabemos pouco sobre o que ele foi em si. Bom, quais são os possíveis encaminhamentos? Em primeiro lugar, eu vou redigir um relatório final para o CNPq. Esse relatório vai ser submetido em setembro de 2021. Depois, gostaria de produzir e defender uma monografia sobre o mesmo tema ainda no segundo semestre de 2021. A partir dessas duas escritas, redigir um projeto de mestrado e, quem sabe, a partir do ano que vem, dar continuidade a essa pesquisa. Aqui estão algumas das referências que eu trouxe nesse slide. Gostaria muitíssimo de agradecer a ANPU, agradecer a CNPq, que vem me fomentando, fomentando essa pesquisa desde o ano passado. Agradecer também a minha universidade e a minha orientadora, Cristina Meneghel. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e por ficarem até aqui. Caso tenham sugestões, dúvidas e queiram entrar em contato para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema, eu deixo meu e-mail aqui nesse slide. Muito obrigada e aproveitem bem o evento.